O capítulo 11 é, na verdade, a primeira parte da sessão do Êxodo que informa sobre a décima praga. A sessão completa vai desde 11.01 até 13.16. O anúncio e a consequente morte dos primogênitos são tanto o ápice da narração das pragas como o começo da celebração da grande festa religiosa judaica, a Páscoa. Ainda quando se encontrava na presença de faraó, Moisés recebeu uma nova revelação de Deus. Haveria uma última praga que faria com que o faraó deixasse o povo ir. Moisés anunciou a praga imediatamente ao faraó. Todos os primogênitos na terra do Egito morreriam. Com esse pronunciamento final, Moisés saiu da presença de faraó com muita raiva. Como consequência da relutância de faraó em ouvir, o Egito experimentaria um dos exemplos mais terríveis do poder de Deus. Depois disso, os israelitas sairiam em direção à terra prometida. Mais uma vez, Deus explicou a razão teológica das maravilhas e prodígios feitos diante de faraó, versos 9 e 10. Ao preparar o povo para o próximo passo, o Senhor queria que não ficasse nenhuma dúvida a respeito da origem de sua liberdade. Sem a ação de Jeová, o Deus soberano, não teriam conseguido a libertação. O faraó não permitiu que os filhos de Israel saíssem de sua terra. Foi o poder do Senhor que os resgatou. Moisés anunciou a faraó que a décima praga significaria a morte de todos os primogênitos do Egito, bem como os primogênitos de todos os animais. Mais uma vez, temos que enfatizar que o anúncio da morte foi um ato de misericórdia. Deus deixou a porta aberta para o arrependimento. Inclusive, nesse ponto, o faraó poderia ter desistido. As mortes em massa que acontecem em seguida são, em última análise, responsabilidade de faraó. Mas, em sua loucura, o rei tinha se posicionado em algo sem volta. Amigo querido, Deus é longânimo e cheio de misericórdia. Tem cuidado amoroso pelos seres formados à sua imagem. Se a perda das suas colheitas, rebanhos de gado, houvesse levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos? Mas acontece que a nação obstinadamente resistiu à ordem divina e agora o golpe final estava prestes a ser desferido. Vez após vez, nas Escrituras Sagradas, o mesmo tema se repete. Deus não deseja a morte de ninguém, nem mesmo dos ímpios. Mas quando a pessoa rejeita todas as oportunidades de arrependimento, a justiça de Deus tem que agir para proteger o bem-estar dos outros. Deus é amor, mas um dia o Senhor agirá definitivamente para eliminar o mal e para garantir a paz em todo o universo. Que você e eu estejamos do lado de Deus. Amém.